E agora a primeira coisa que a gente vai fazer da percussão Que embora seja um item que tenha melodia É um item que é muito importante e que vai guiar a percussão, tá ligado? A gente não vai abordar isso completamente aqui Mas eu vou dar uma explanada O que é que você tem que fazer no Hero 8 Pra você conseguir um resultado bom na percussão E pra quem não sabe, rapaziada Existe uma ordem de hierarquia que eu considero dentro do beat No primeiro lugar, vem a melodia, tá ligado? Simplesmente pelo fato de que a melodia é a parada mais memorável E é de onde parte todas as ideias Todos os músicos, a maioria deles na real Você pode ver que em entrevistas eles falam assim Tipo, pô, eu criei primeiro a música na harmonia do piano E depois a gente foi acrescentando instrumentos E é assim que é Esse é o método que eu considero, tipo De acordo com as minhas experiências mais eficaz Pra você ter um bom resultado, tá ligado? Então o que a gente vai fazer, mano? A gente vai selecionar um Hero 8 Esse mesmo Então a gente vai usar isso aqui Esse Hero 8 Primeiro eu detecto qual é a nota dele Pra isso eu clico Vocês viram que eu cliquei? Arrastei ele pra cá Clico nele aqui E aperto Ctrl E Ele vai abrir o editor de áudio Nesse editor de áudio Eu vou clicar em Detect Pitch Regions Beleza? Tem um vídeo só sobre o Hero 8 aqui Não vou ficar muito explicando muito aqui não Porque senão a gente vai sair um pouco do tema, né? Então, mas como a gente precisa de um Hero 8 bom Eu vou mostrar o passo a passo pra você construir isso, tá ligado? Então aqui tem nosso Hero 8 Eu coloquei o envelope nesse formato Zerei tudo, só deixei o hold no máximo E fora isso eu vou vir aqui e cut itself Beleza? Abri o piano roll Primeira coisa que eu vou fazer é pegar Aqui no magnetismo Deixar um barra dois E ficar nesse mesmo formato aqui, ó Um na primeira Outro na segunda E assim por diante Beleza, mas o Hero 8 vai ficar assim? Não E aqui a gente vai brincar com o Hero 8 Geralmente me guio pelas notas que estão sendo tocadas aqui Então, tipo, por exemplo Posso descer isso aqui pra cá E fazer algumas brincadeiras com esse Hero 8 Vocês viram que eu estou fazendo algumas viradas aqui E ainda vou brincar um pouco mais Com o magnetismo aqui Vou deixar um barra dois Step E vou cortar um pouquinho aqui, ó Que vai fazer esse efeito Tá da hora Então Esse aqui já não ficou legal Eu já deixarei assim, ó 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 Eu já deixarei assim, ó